Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Unibanco. O lucro do banco cresce 35% e chega a 6,8 bi no terceiro trimestre. 6,8 bi. Já ouviu falar isso? 6,8 bilhões de reais. Esse é o lucro do grande banco, Itaú Unibanco. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. São Paulo, Reuters. O Itaú Unibanco teve alta de 34,8% no lucro do terceiro trimestre em relação ao ano anterior. Impulsionado por empréstimos para pessoas físicas e menores provisões. Empréstimos para pessoa física. Vocês sabem, né? Liberando geral aí no aplicativo, no caixa eletrônico, site, parceiros do Itaú e menores provisões de devedores duvidosos, né? Que é o PDD. O lucro líquido recorrente que exclui itens extraordinários foi de 6,779 bilhões. Em linha com a estimativa compilada pela Refinitiv de 6,735 bilhões e comparado com 5,03 bilhões um ano antes. O retorno sobre o patrimônio líquido, um indicador de lucratividade, foi de 19,7% no trimestre contra 15,7% na mesma etapa de 2020. Em comunicado, o diretor financeiro Alessandro Broedel disse que o banco está a caminho de apresentar um desempenho sólido em 2021 e de ter um crescimento contínuo em 2022. A carteira de crédito Itaú cresceu 5,9% no trimestre e 13,6% em 12 meses, impulsionada por financiamentos de veículos, cartões de crédito e crédito imobiliário. A rápida expansão dos empréstimos de varejo, juntamente com os maiores ganhos comerciais, resultaram em um aumento de 15,3% na receita líquida de juros para 19,5 bilhões. O índice de inadimplência de empréstimos de 90 dias subiu de 2,3 para 2,6 na comparação sequencial. Ainda assim, as provisões para devedores duvidosos caíram de 17,2% na comparação anual para 5,232 bilhões. As receitas com tarifas cresceram 6,4% ano a ano, mesmo com o resultado de corretora XP, uma vez incorporado à linha de rendas de tarifas, não mais consolidou no Itaú. Apesar de um acordo coletivo de trabalho que garantiu aos empregados de banco no Brasil um aumento de 11% em setembro, as despesas operacionais do Itaú subiram apenas 1% em relação ao ano anterior, bem abaixo da taxa da inflação dos dois dígitos. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, quando o banco tem uma previsão, no caso o PDD, provisão de devedores duvidosos, a perda, as perdas, elas não aumentam aceleradamente, o banco consegue trabalhar melhor linhas, melhores serviços para os clientes. No caso do Itaú aqui, segundo a nota, eles tiveram uma elevação muito boa referente a financiamento imobiliário, financiamento de pessoa física, crédito de pessoa física, cartões de crédito liberados. Como nós sabemos, o Itaú, ele realmente é um detentor de cartões de crédito no país, isso é um banco que trabalha muito forte as marcas e as parcerias com cartões de crédito e as taxas de juros do cartão de crédito, elas são altas. Então, aquele cliente que acaba entrando num rotativo, parcelando a fatura, buscando por empréstimo pessoal, esses clientes, eles dão, logicamente, lucro para as instituições financeiras. Por mais que existam, existem as educações financeiras, os bancos, eles querem lucro. Logicamente, se todo mundo comprasse e pagasse em dia, nós teríamos o que para dar para o banco? Imagine um cliente que não paga anuidade, não paga juros, não paga rotativo, não paga parcelado, ele usa o cartão do banco, não tem anuidade, não tem tarifa, não tem nada. Qual é o lucro que ele daria para o banco? Apenas um lucro de transação do cartão, mais nada. Então, para o banco, logicamente, financiamento de imóvel, financiamento de veículo, consórcios, entre outros, mais, trazem lucro para a instituição financeira. E vocês estão vendo aí, mais de 6 bilhões de lucro para o Itaú, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.